Minha cara mademoiselle, é para nós um orgulho, um enorme prazer, tê-la connosco. E agora, convidá-me-la a descontrair-se, sentes nessa cadeira, enquanto a sala de jantar com orgulho apresenta o jantar. Para jantar, para jantar, nós te vamos convidar. Guarda napo para atar, xerí, vem cá para jantar. Supe do jus, canapés, qualquer de nós te serve. Este prato, que gostoso, não me querês bem saboroso. Vão dançar, como vês, afinal isto é francês. E jantar aqui já nem está nada mal. Consulta o cardápio, escolha como um sábio para jantar, sim jantar, para jantar. Bifragou e soufflé, sobremesas e flambé. Preparado, cozinhado, culinário e acabaré. Tu estás só, sem ninguém, mas comer predispõe bem. Nem tristezas, nem lamentos, é só entretenimento. E brincou, não fez mal, com o amigo castiçal. E é tudo perfeitinho, não demais. Com o teu copo faz saúde, se és capaz para jantar. Contra o estresse, comer bem até para jantar, para jantar, para jantar. Isto é que me enerva, empregados na reserva, é não ter a própria alma para viver. Bárgada! Há os dias de se sentir útil, esse tempo ficou para depois. Temos já a ferrugem, limpem lá esta foligem. Exercício sim, nós queremos trabalhar. No castelo, o rei, nesta desordem. Gordos, preguiçosos, mas agora bem jeitosos. Vem para cá, vem para cá, talvez tudo vá mudar. Deita ao pinho, com jeitinhos, guarda-lapos a chegar. Ao deitar desse chá, melhor bebida não há. Estão as chávenas no banho, eu já fervo, eu já venho. Tão quentinho e feliz, sujidade não condiz. Limpa já, impressionamos quem cá está. Não deixe para depois, quero torrão ou dois. É para jantar? Sim, jantar! Sim, jantar! Sim, jantar! Sim, jantar! Não, volta a casucar, bom e liga, não! Vá lá! Ó Deus, amigas, que estamos a estirar, para jantar. Vai ser bom, vai gostar, nós sabemos a jantar. Ao milagre conseguiu-nos, ajuda-nos, desistimos. Oh, oh! Dois, por dois, dez e seis, agenda, pois. Toda a nossa melodia de embalar, mais tarde acontece. Por agora, essa é para jantar. Para jantar, para jantar. É para jantar. É para jantar. Tchau.